Se eu voltasse no tempo, eu faria a mesma escolha, sempre e sempre, porque o meu amor por você transcende qualquer coisa. Se eu voltasse no tempo, eu vou fazer o meu amor por você. Se eu voltasse no tempo, eu vou fazer o meu amor por você. E juntos nós construiremos uma linda família, com a ajuda de nossos pais, nossos amigos, nossos familiares e principalmente Deus, no centro do nosso relacionamento. Se eu voltasse no tempo, eu vou fazer o meu amor por você. Se eu voltasse no tempo, eu vou fazer o meu amor por você. Se eu voltasse no tempo, eu vou fazer o meu amor por você.